Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Após sair machucado do confronto contra o trem pela Copa do Brasil, o zagueiro Renzo precisará passar por cirurgia, ficando fora do time por um longo período. Exames médicos confirmaram, nesta sexta-feira, que o jogador de 22 anos sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho direito, com um tempo estimado de recuperação de oito meses. Com isso, o técnico Mariano Soso enfrenta agora uma redução nas opções de zagueiros disponíveis. Atualmente, os titulares são Rafael Thierry Castan, contando ainda com Alisson Cassiano. Baraka, outro jogador da base, está em processo de recuperação de lesão, enquanto Sabino, cujo contrato vai até abril, também está se recuperando. Questionado em coletiva sobre a possibilidade de contratar um substituto para Renzo, Mariano Soso deixou em aberto essa possibilidade, condicionando-a a um consenso com o departamento de futebol. Por outro lado, o retorno aos treinos nesta sexta-feira trouxe boas notícias para o setor ofensivo do time. Zé Roberto, um dos destaques ofensivos da equipe, apesar de frequentemente entrar como reserva, voltou a treinar na tarde de sexta-feira e pode ser relacionado mais cedo do que o esperado para o confronto contra o Autos do Piauí, pela Copa do Nordeste, na quarta-feira. Zé Roberto está se recuperando de uma cirurgia na mão direita, após fraturá-la durante o jogo contra o Porto, em 17 de fevereiro. Inicialmente, o departamento médico estimou um mês de recuperação. Com apenas 13 dias após a cirurgia, o jogador já estava treinando normalmente, usando uma proteção na mão direita. Sua participação nos jogos dependerá de sua própria sensação de segurança e da decisão do técnico Mariano Soso. Em 10 jogos neste início de temporada, Zé Roberto contribuiu com o sistema ofensivo com 3 gols e 5 assistências, tornando-se uma espécie de 12º titular da equipe. Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima! Tchau!